Tô falando, meu irmão, o desconto é sem noção, chão, 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 na Mega Liquidação. Demorou, é hoje, Mega Liquidação Nova, com até 60% de desconto e até 10 vezes sem juros pra pagar. Essa oferta é minha, faço pose de rainha, cuidado novinha, via de perder a linha. O preço baixo tá dominado, vem pro bonde da Nova!